Ora, olá a todos e uma boa tarde a todos os que estejam a ver ou a ouvir este vídeo. Hoje eu decidi trazer aqui um curto vídeo para a disciplina de liberdade cívico-política acerca de um tema ou de um assunto que está ou que tem vindo a ser falado nos últimos tempos que é a questão de Hong Kong. Ora, mas para percebermos a questão de Hong Kong convém também termos aqui uma pequena introdução acerca do que é o território de Hong Kong. Ou seja, o território de Hong Kong é uma ilha e depois uma pequena península e várias ilhas. Este território foi integrado na China cerca do ano 214 antes de Cristo pelo imperador Qin Shi Huangdi, que foi o primeiro imperador da China e depois com o colapso da sua dinastia em cerca de 221 antes de Cristo este território, onde atualmente se localiza Hong Kong, temporariamente ficou sob controle de um reino vietnamita, ou seja, o antepassado daquilo que é o atual Vietnam e, uns anos mais tarde, já os exércitos chineses Zan estavam a avançar sobre essa parte do território e então reconquistaram novamente esse território e integraram novamente ao Império Chinês. Obviamente que este território era um território costeiro, habitualmente frequentado por pescadores ou por piratas, saqueadores, ou seja, não era um território que tivesse uma grande importância política vamos dizer assim. Apesar de, no século XIII, enquanto que os mongóis conquistavam grande parte daquilo que é o atual norte e centro da China, havia uma dinastia chinesa no sul a dinastia Song do sul, que usava a área de Hong Kong, e não só a área em redor, como a sua base de poder até ao ano de 1279, quando a dinastia Song foi conquistada pela dinastia Yuan ou Mongol Depois, durante a época mongóis, os portos como o porto de Hong Kong ou as zonas costeiras à volta de Hong Kong e Macau tornaram-se portos de média dimensão e que foram mantendo mais ou menos essa característica até chegarmos ao século XVI, quando os mercadores portugueses, como sabem, passaram para além de Malacca e entraram nas rotas comerciais do Pacífico e, em 1513, chegou à zona de Macau, Hong Kong um indivíduo português chamado Jorge Álvares, que vinha para fazer comércio, mas também pretendia criar algum tipo de relação diplomática com o Império da China. Obviamente ele não vai ter sucesso nessa missão, mas isso é uma outra história por si só Mas, entretanto, na sequência de Jorge Álvares, vários outros indivíduos, mercadores e comerciantes portugueses que já circulavam nas rotas comerciais do Pacífico, estabeleceram-se numa ilha na embocadora do Rio das Pérolas a que designaram por Tamão e criaram uma pequena feitoria Porém, o problema era que os portugueses que usavam essa ilha como base, não só eram comerciantes, mas também eram saqueadores, também eram piratas e causavam instabilidade nessa região ao governo da China. Então, a China, governada pela dinastia Ming, deu ordem a um dos seus almirantes para expulsar os portugueses e outros dessa região, de forma a trazer novamente estabilidade Isso aconteceu nos anos de 1820. Os portugueses foram de facto expulsos, essa pequena feitoria foi destruída e só mais tarde, em 1549, é que há uma retoma das relações diplomáticas entre o Reino de Portugal e o Império da China que depois se consolida, como sabem, em 1557, com o aluguer do território de Macau, por parte dos portugueses que ficaram obrigados a pagar uma determinada quantia todos os anos ao governo da China e esta situação vai-se manter até 1848-49, que só aí sim é que o território de Macau passa plenamente para a soberania portuguesa Isto porquê? Porque no século XIX, nomeadamente a partir dos anos de 1830 A China, que tinha sido sempre vista na Europa, principalmente na Europa do século XVIII e do início do século XIX como um centro místico de cultura, de beleza, de valores estéticos muito interessantes começou a ser vista por indivíduos que frequentavam os portos da China mercadores, comerciantes, diplomatas de outras nações que era um Estado retrógrado, atrasado, hierarquizado, quase ritualístico em certa maneira, bárbaro e esta situação vai motivar depois vários Estados Europeus e também o Japão, posteriormente a basicamente extraírem concessões extraterritoriais ao governo da China mas isso tudo começa porque em 1839 os britânicos eram os principais mercadores europeus que comerciavam nos portos da China e eles compravam a porcelana, a seda, etc, todos aqueles produtos que eram muito apreciados na Europa e nas Américas, mas principalmente na Europa e como é que eles pagavam esses produtos? não pagavam com prata pagavam com ópio que eles extraíam do Afeganistão, da Índia, por aí houve um oficial chinês que começou a perceber que esse ópio era uma droga, um opiácio e que punha em causa a saúde pública chinesa porque viciava as pessoas as pessoas ficavam incapazes de trabalharem e basicamente os produtos chineses que eram de altíssima qualidade estavam a ser trocados por ópio que era uma droga danosa para a saúde pública do império e também saúde económica porque sem termos população que não estivesse drogada e capaz de produzir a própria economia chinesa sofria e esse oficial manda um relatório para Pequim a comunicar esse facto ao imperador da época e o imperador da época ordena-lhe que ele acabe com o negócio do ópio entre os britânicos e os chineses desse indivíduo toma vários navios britânicos e basicamente descarrega todo o ópio que era para ser vendido em troca dos produtos chineses no mar obviamente que a corte britânica em resposta a um ato de agressão ou de violação dos direitos de navegação vai declarar guerra à China dando-se então aquilo que se chama a primeira guerra do ópio que dura entre 1839 em 1842 obviamente que essa guerra é uma derrota para a China porque a China se rende porque não tinha capacidade naval e militar em termos tecnológicos que pudesse rivalizar com a Grã-Bretanha e cede como consequência dessa derrota a ilha de Hong Kong e os britânicos estabelecem então a sua soberania na ilha de Hong Kong mas a situação de tensão entre o governo chinês o governo britânico e depois outras potências europeias nomeadamente os franceses e os americanos mas principalmente os franceses começou ou continuou a crescer nessa área como resultado em 1850 deu-se novamente um segundo conflito que se chama a segunda guerra do ópio em que vamos ter tropas britânicas e francesas e também tropas americanas a intervir na China e a China é derrotada uma segunda vez a partir dessa derrota chinesa os britânicos além da ilha de Hong Kong ficam com toda a península de Kuan Nguyen os próprios franceses passam a ter zonas de influência acima do Vietnam e também mais à frente na costa os próprios americanos passam a ter também direitos especiais de comércio e de navegação com os portos chineses ou seja basicamente a derrota da segunda guerra do ópio cria aquilo que se chama a política da porta aberta ou seja em que basicamente todos os que podiam extraíam concessões abusivas do governo chinês porque não tinha força de facto para enfrentar essas potências e depois mais tarde o Japão vai fazer exatamente o mesmo seguindo exatamente aquilo que os europeus já já tinham feito ora obviamente que a colónia britânica de Hong Kong em Guumbana agora também a península do plano 1 ao longo dos anos de 1850 60 vai se desenvolvendo até que em 1898 há o acordo da cessação da cessação aliás do território de Hong Kong e da península por 99 anos à Grã-Bretanha por parte da China era um acordo diferente do acordo português dos portugueses até 1848 pagavam todos os meses x todos os anos aliás perdão x ao governo da China pelo usufruído do território a partir de 1850 deixam de pagar e o território é oficialmente português no caso dos britânicos eles nunca pagaram nada ou seja este acordo diz que durante 99 anos todo o território de Hong Kong era britânico ponto a situação vai se manter nos anos de 1860 70 há um grande influxo de migrantes de outras partes da China aristocratas comerciantes mas também muito capital europeu que começa a ser metido em Hong Kong e há um boom e um crescimento económico financeiro e portuário da colónia de Hong Kong como tal em 1911 a universidade de Hong Kong vai ser fundada em 1924 é fundado o aeroporto de Hong Kong tic tac tic toc tic tac é um nome assim mais ou menos é fundado pelos britânicos depois em 1940 os britânicos percebendo a agressão militar japonesa sobre a China o governo britânico vai ordenar que todas as mulheres e crianças de origem britânica sejam basicamente retiradas de Hong Kong temendo que o território e o porto de Hong Kong viesse também a ser atacado e invadido pelas forças japonesas apesar de o governador do território ter feito uma proclamação de neutralidade de forma a evitar que o porto pudesse ser atacado ou ocupado militarmente efetivamente no mesmo dia em que se dá o ataque japonês sobre Pearl Harbor há uma outra armada japonesa que avança sobre Hong Kong e toma a cidade de Hong Kong o porto território de Hong Kong de assalto estabelecemos aí uma base militar que depois continuará nas mãos dos japoneses até agosto de 1945 quando regressa à soberania britânica no fim da segunda guerra mundial obviamente que o efeito da guerra devastou em termos económicos e em termos demográficos Hong Kong contudo nos anos 50 houve novamente um grande influxo de migrantes vindos da China porque na altura a China travou uma guerra civil que opunha as forças nacionalistas chinesas às forças do partido comunista como sabem os nacionalistas são derretados e acabam por refugiar-se em Taiwan onde ainda estão hoje e os comunistas em 1959 proclamam a República Popular da China obviamente que durante esse conflito da guerra civil muitos chineses fugiram para o território de Hong Kong trabalhadores chineses mesmo bancários empresários chineses que não queriam salvar os seus bens ou então que não queriam ficar depois submetidos ao governo da República Popular da China e fugiram para Hong Kong e isso vai levar novamente a um boom demográfico e posteriormente económico e industrial do próprio território de Hong Kong que se torna nos anos 60 um dos chamados quatro tigres da Ásia uma das grandes potências industriais e económicas asiáticas porém em 1979 o presidente da China chamado Deng Xiaoping começou a ter contactos com as autoridades britânicas no sentido de começarem a preparar a transição de poder de Hong Kong para a República Popular da China porque o governo chinês demonstrou interesse em que não iria renovar o tal contrato que tinha sido assinado de secessão do território por 99 anos os acordos foram sendo negociados e em 1982 e 84 houve uma declaração conjunta do governo britânico e do governo chinês em que ficou acordado os meios de como se iria dar essa transição em 1997 e então a questão seria negociado um estatuto de autonomia alargado para o território de Hong Kong que depois também foi aplicado ao território de Macau como se recordam com modalidades diferentes mas um dele era este e cria-se o sistema de um país dois sistemas ou seja o sistema político de Hong Kong permanecia como tinha ocorrido durante o governo britânico ou seja Hong Kong tinha e tem ainda a ver vários partidos políticos os seus representantes na sua grande maioria eram eleitos por sufragio universal direto obviamente que o governador do território era nomeado pela troa e isso vai passar a ser também uma premissa do conselho legislativo ou seja o conselho legislativo de Hong Kong escolhe o nome que depois é confirmado pelo governo de Pequim e ao mesmo tempo o seu sistema judicial ficou garantido que seria um sistema independente ou seja em Hong Kong continuaria a haver aquilo que se chama a tripartição dos poderes entre poder executivo legislativo e judicial e ao mesmo tempo ficaram presentes uma série de liberdades e garantias que existem no regime jurídico britânico mas que não existiam como é óbvio e não existem no regime jurídico da revolução popular da China mas muitos habitantes de Hong Kong temendo a integração do território na China comunista entre os anos de 1986 e 87 até cerca de 1996 pelo menos um milhão de habitantes de Hong Kong saiu do território seja para o Reino Unido para os Estados Unidos para a Austrália ou para outros locais com medo precisamente aquilo que apesar de ter sido acordado entre o Reino Unido e a República Popular da China que a República Popular da China não fosse cumprir de facto o acordo e muitos habitantes de Hong Kong residentes de Hong Kong saíram do território efetivamente em junho ou julho de 1997 a soberania transita para a República Popular da China e durante perto de 10 anos entre vamos dizer entre 97 a 2007 o Estatuto da Autonomia funcionou relativamente bem a partir de 2007 2008 começou a haver uma maior tentativa de interferência da República Popular da China na governação interna de Hong Kong isto pode ser explicado por um fato em 1997 quando Hong Kong passou para a China como região administrativa especial o produto interno bruto da China era uma coisa ridícula em baixo em mau Hong Kong tinha um dos maiores produtos internos brutos de todo o mundo porque era uma potência económica era uma potência industrial era uma potência financeira todos ainda se lembram da bolsa de Hong Kong que decidia o que acontecia na bolsa de Hong Kong decidia o que acontecia na grande parte das restantes bolsas asiáticas e obviamente há várias empresas de Hong Kong com imenso capital americano australiano europeu etc ou seja era uma região que tinha uma pujança de finanças económica extremamente alta e isso foi benéfico para a China porque a China obviamente vai retirar daí benefícios para o seu produto interno bruto como é óbvio porém a partir de 2007 2008 a importância de Hong Kong foi gradualmente declinando por exemplo a bolsa de Hong Kong foi perdendo influência em detrimento da bolsa de Xangai por exemplo houve várias empresas que estavam sediadas em Hong Kong que acabaram por transferir para polos industriais da China comunista ou seja gradualmente aquilo que era a riqueza material de Hong Kong foi sendo desviado apesar de Hong Kong manter ainda uma moeda própria que é o dólar de Hong Kong também essa moeda sofreu os efeitos de ter sido integrada na China mas foi muito útil para o chinês porque quando Hong Kong entrou para a soberania chinesa o dólar de Hong Kong era uma das moedas mais fortes do mundo ainda hoje é uma das oito divisas mais comercializáveis do mundo mas já não tem o impacto económico que tinha à época e a partir de 2007 2008 nota-se as primeiras tentativas no sentido da China começar a restringir direitos liberdades e garantias à população de Hong Kong em 2014 não sei se se recordam houve uma grande polémica porque mexeram no sistema eleitoral de Hong Kong ou seja houve partidos que não foram abolidos mas basicamente pela mudança da lei eleitoral foram automaticamente excluídos do processo eleitoral isso causou uma onda de protestos que depois acalmou porque o governo de Hong Kong voltou atrás e a coisa acalmou em 2019 como se recordam entrou a discussão da chamada lei da segurança nacional que o governo de Hong Kong pretendia aplicar no território de Hong Kong que é uma violação direta do acordo que tinha sido feito da transição dos tais 50 anos que o território de Hong Kong teria de autonomia e de separação de poderes porque a lei da segurança nacional é uma lei que não é uma lei que funciona num estado democrático ou seja pela lei da segurança nacional o poder dos juízes é consideravelmente reduzido o indivíduo pode ser preso e não tem que ser necessariamente alvo de uma acusação o indivíduo pode ser extraditado para a China continental ficando sujeito ao sistema penal chinês capitalmente em caso de dissidência ou de oposição ao regime acaba na prisão ou no fuzilamento porque Hong Kong não tem pena de morte ficou com isso no seu ordenamento jurídico do território britânico e depois há uma série de mecanismos de controle que o governo popular da China usa no resto da sua população sistemas de videovigilância controle da internet bloqueamento de sites etc tudo isso Hong Kong não tinha passou a ter ou seja isto para dizer que de facto o estatuto da autonomia de Hong Kong morreu morreu em 2020 mesmo que o território se vá manter mais 20 anos vamos dizer assim numa espécie de zombie semi-autónomo o que vai acontecer às populações de Hong Kong é que eles vão perder todas as liberdades que tinham e que estão garantidas ou que deveriam estar garantidas pelo acordo assinado entre o Reino Unido e a República Popular da China isto porquê? porque a China não é um Estado democrático a China não é um Estado que respeita a individualidade das pessoas ou o pensamento individual dos cidadãos muito simples dois exemplos se eu fosse chinês e pensasse de forma diferente do governo e manifestasse publicamente a minha opinião acerca do Açúcar duas situações ocorreriam um dia provavelmente estava em casa e a polícia vinha-me bater à porta ele arrombava-me a porta e levava-me para a prisão sem julgamento e era acusado de dissidência e tal e não sei o que traição à pátria e não sei quantos e é provavelmente mandado para uma prisão ou mesmo que não for salvo dessa perseguição policial aquilo que seria a minha profissão eu nunca provavelmente ia poder exercer porque o governo chinês tem uma lista negra vamos dizer assim de indivíduos que são excluíveis de qualquer tipo de funções porque são considerados líderes da oposição ou indivíduos ligados à oposição ao regime ou seja mesmo que eu não sofresse uma precisão física por parte das forças policiais e judiciais chinesas iria sofrer um bullying em termos de vida profissional porque é assim que a China age contra aqueles que se manifestam ou pensam diferente deles porque é como eu acabei de dizer há pouco o governo da China não tem a capacidade de respeitar os direitos individuais dos cidadãos isto não existe mas não é uma questão de ser a república popular da China é uma questão chinesa essa desrespeito pelas pessoas e pelos seus cidadãos não foi uma coisa criada pelos comunistas existiu na China nacionalista existiu na China imperial ou seja é um paradigma histórico que existe na China que é uma sociedade hierarquizada centralizada opressiva e em que todos têm que seguir a mesma linha e não é permitida a discordância e aqui a culpa não é dos comunistas não é uma questão da mentalidade política chinesa independente no momento de quem esteja à frente do Estado e depois temos o aspecto económico e neste momento a Europa está a apagar isso porque a Europa permitiu nas últimas décadas que várias empresas europeias fossem deslocalizadas para a China o que nos põe na dependência económica da China e mesmo que algumas empresas continuam a operar na Europa há determinadas peças só já são fabricadas na China já não existe fabrico europeu para elas e para uma máquina ou outra coisa qualquer ser montada na Europa é preciso ir desploscar-se ou comprar-se essa peça à China ou seja o erro estratégico que foi cometido por uma questão de salários baixos e quererem as cenas abaixo custo que a Europa os empresários europeus fizeram deliberadamente no sentido de deslocalizar a produção industrial europeia para um país como a China onde o custo da mão de obra era extremamente mais baixo leva a que a Europa fique numa situação de dependência económica em relação à China por isso a Europa como força de negociação perante a China não tem ou tem uma força mínima enquanto não houver um chamamento de volta dessas empresas e indústrias que foram deslocalizadas para países terceiros e elas voltarem para o solo europeu para uma produção plenamente europeia nós nunca vamos ter uma forma ou um mecanismo de competirmos com a China isso é uma coisa que eu acho que muitos líderes europeus muito sinceramente deveriam começar a pensar à séria nisso nós não podemos continuar como a Europa na dependência económica da China ou de outro país qualquer não é suposto nós temos mais do que conhecimentos técnicos recursos humanos materiais tecnológicos científicos para conseguirmos fazer isso na Europa tudo bem têm que pagar salários mais altos aos europeus então paguem salários mais altos aos europeus em vez de andarem a querer com baixos salários terem uma produção correndo o risco de muito daquilo que são projetos desenhos ideias que são visto que são produzidos nesses países essas ideias são copiadas nesses países e esses países passam a ter produção própria desse produto se esta lógica da deslocalização da indústria europeia teve alguma lógica porque neste momento a Europa é um fantasma à procura de uma resposta para a sua crise económica qual é a resposta para a sua crise económica? era nunca ter deixado morrer a sua produção industrial ou nunca ter deslocalizado a sua produção industrial para países como a China como a Índia países africanos e outros onde a mão de obra era extremamente baixa em vez de irem atrás do lucro ganancioso e de fazerem fortuna se pensassem a médio e longo prazo iam ver que essas realidades iriam dar a geneira como deu mas enfim esta foi uma nota final minha acerca da questão de Hong Kong mas pronto acho que era importante trazer um pouco aqui este assunto e espero que todos estejam bem e até uma próxima ocasião e obrigado por assistirem